Ele tem visão Ele tem visão Ao de faz 40 Ao de faz 40 Bate forte coração Prefeita é ao de faz 40 Ao de faz 40 Ao de faz 40 Porque a serra quer mais Prefeita é 40 É ao de faz Ele tem visão Ele é homem Uma faixa que rasgaram A faixa foi rasgada Da minha casa A faixa que eu tinha colocado Uma faixa muito grande No dia 5 Para o dia 6 De madrugada Eu escutei o barulho Na frente da minha casa Só que eu não fui ver Quando foi de manhã cedo Que eu levantei A faixa estava toda rasgada Aquilo Eles rasgaram a faixa Mas o meu coração Para o audívio Não rasga não Meu querido E eu sou audívio Até o fim Você é 40 Eu sou 40 Então você está firme Nessa caminhada Com certeza Estou firme com o audívio Estou firme nessa caminhada Até o fim Então tem muita coisa Que atualmente No governo atual A senhora não está gostando Nada Não gosto de nada Tem que mudar Tem que mudar Mas aquela história Que diz que o time Que está ganhando Não pode trocar jogador Não existe isso O que vai ganhar O que vai entrar É o audívio É o 40 É o 40 Então muito obrigado Pelo seu depoimento Obrigada Zé Carlos Olha só Eu quero te perguntar O seguinte Essa caminhada O pessoal está muito animado O pessoal está acreditando Muito no Audifas Como você vê Essa campanha As pessoas pedem mudança Acha de fato Que precisa mudar Ou do jeito que está Está bom